Música Fica morto, favores não trafou Fica junto que contigo me amou Pois seu cheiro, seu sabor tem que atrar Só na cama você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e sofrer Vou demais ter você comigo, amor Te pegar, te abraçar, te encher de beijinho Não é bom quando você diz que vai embora Música Fica morto, favores não diz amor Fica junto que contigo me amou Pois seu cheiro, seu sabor tem que atrar Só na cama você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e sofrer Bom demais ter você comigo, amor Te pegar, te abraçar, te encher de beijinho Não é bom quando você diz que vai embora Fica morto, por favor, não diz de amor Fica junto que contigo me amou Pois seu cheiro, seu sabor tem que atrar Só na cama você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e sofrer Vou demais ter você comigo, amor Te pegar, te abraçar, te encher de beijinho Só na cama você diz que vai embora É isso aí, essa música foi uma moda muito bonita Vem bailar, vem dançar e sofrer